O que você vai ver agora é um trechinho da nossa live sobre onomatopeia, em que a gente explica a diferença entre fuafuá e yawarakai, duas formas de falar macio, fofinho. Então, é... e o fuafuá ele é engraçado, porque os japoneses têm dificuldade de descrever o fuafuá, se não for com fuafuá. É um negócio muito bom. É descrever? Yawarakai, sei lá. É que yawarakai é diferente, sabe? É. É que só macio... É verdade, acho que isso é um ponto bom, aliás. Quando a gente fala macio, não é esse macio, por exemplo... Uma pele macia, por exemplo. Uma pele macia, é uma pele macia, não é fuafuá. Exatamente, exatamente. Essa coisa que você aperta assim, ele afunda, e quando você solta, ele vai voltando. É o fom. O fom, naquela almofadinha, caricinha. Sol, 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 sol. E aí, a gente tem, então... Pikachu! Pikachu, que é? Fuafuá, fuafuá. Fuafuá, shiteite, kawaii. Kawaii isso, né? Por que que virou fuafuá shiteite? É, ele está fazendo fuafuá, será? Então, aqui é porque a gente usa o shitei... O shimasu, o verbo shimasu, a gente também usa pra falar de características, né? Esquisito, né? Porque parece que é uma ação, quando você usa tsuru. Mas nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Mas... Então, deixa eu falar de... É.